A meditação não deve ser um evento especial ou formal, cheio de seriedade e solenidade. Devemos perceber que a meditação transcende esforço, prática, metas, objetivos e a dualidade de liberação e não liberação. Sem qualquer esforço ou prática, a liberação ou iluminação já está aqui. Como não existe um estado subdesenvolvido, não há necessidade de nos comportarmos de maneira especial ou de tentar alcançar algo acima ou além de quem realmente somos. Não devemos ter a sensação de estar lutando para alcançar uma meta extraordinária ou um estágio avançado. Lutar para atingir tal estado é uma neurose que apenas nos condiciona e serve para obstruir o livre fluxo da mente. Da mesma forma, devemos evitar nos ver como inúteis. Somos livres e não condicionados por natureza. Somos intrinsecamente iluminados e não precisamos de nada. Uma vez que tudo o que surge é simplesmente um jogo mental, como tal, não há meditação insatisfatória e não há necessidade de julgar os pensamentos como bons ou maus. Portanto, devemos simplesmente sentar. Descanse em seu próprio lugar, em seu próprio estado, exatamente como é. Ao nos esquecermos dos sentimentos de preocupação por nós mesmos, não precisamos pensar estou meditando. nossa prática deve ser livre de todo o esforço e tensão, sem tentativas de controlá-la ou forçá-la, e sem tentar estar em paz. Se descobrimos que estamos nos perturbando de alguma dessas maneiras, simplesmente descansamos ou relaxamos por um momento. Em seguida, continuamos com nossa meditação. Simplesmente sente-se e descanse. Estas são as instruções essenciais de Diogo Kientzi Rinpoche. Durante a meditação, podemos romper a ilusão de passado, presente e futuro. Nossa experiência se torna a continuidade do agora. O passado é apenas uma memória não confiável que temos no presente. O futuro é uma projeção de nossos conceitos atuais. O próprio presente se desvanece assim que tentamos aprendê-lo. Então, por que se preocupar em estabelecer a ilusão de uma base sólida? Devemos nos libertar de nossas memórias e conceitos anteriores sobre meditação. Cada momento de meditação é totalmente único e cheio de potencialidades. Nessas ocasiões, não seremos capazes de julgar nossa meditação em termos de experiências passadas, teoria estéreo ou retórica vazia. Simplesmente imergimos diretamente na meditação no momento presente, com todo o nosso ser, livre de dúvidas, tédio ou excitação. Isto é iluminação. Durante nossa meditação, não devemos estabelecer uma divisão entre a percepção e o campo de percepção. Não seja como um gato olhando um rato. A prática deve ser livre e não conceitual, não limitada pela introspecção ou concentração. Enquanto a mente está observando a mente, ainda que não haja nada a ser visto, ela é vividamente clara. De modo não fabricado, livre e relaxado neste estado. Repouse naturalmente, simplesmente não distraído. Qualquer pensamento que ocorra a partir deste momento, sem pará-lo ou analisá-lo, observe a sua natureza. Seu surgimento não obscurece a natureza absoluta. O que quer que aconteça, relaxe exatamente aí. Não siga pensamento sobre o passado. Não antecipe pensamento sobre o futuro. Transcenda diretamente o mundo externo. Isto é chamado de as quatro partes sem três. Se você manter este reconhecimento dos pensamentos, sentirá que, na verdade, eles não começam, permanecem ou acabam. Embora você os perceba, eles não têm nenhum efeito sobre a sua verdadeira natureza. Este é o estado natural, nu, tal como ele é. Se tomar esta consciência vazia, aberta e despreocupada como caminho, todo o tempo, durante a prática formal e depois, rápida e certamente, você atingirá uma realização confiante de que a confusão se libera por si só. É muito benéfico unir sua mente inseparavelmente a do seu professor. Estabelecendo-se em equanimidade neste estado, desenvolvendo fé e devoção, você encontrará a face natural de Dharmakaya. Proteja, sobretudo, a continuidade da impermanência, a renúncia e a disciplina pura, como se fossem seus próprios olhos. Nunca reduza sua diligência unifocada no coração da questão, o yoga essencial do significado profundo. Alternando estudo, reflexão e meditação, eles se apoiarão entre si. Em última instância, é isto que você precisa determinar. Então, pratique o significado essencial com tenacidade. Que esta deleitosa e sagrada nuvem de oferendas, de instruções piedosas essenciais, levem-no a alcançar a realização do segredo definitivo, que é como o espaço. Legenda Adriana Zanotto